Agora são 8 horas e 37 minutos em ação civil pública movida junto com outras entidades a defensoria pública do estado de São Paulo pediu anulação do edital de privatização dos presídios de presídios a iniciativa privada aqui em São Paulo. A gente vai falar neste momento sobre esse assunto com o Matheus Oliveira Moro, ele que é defensor público coordenador do núcleo especializado de situação carcerária. Olá Matheus, bom dia. Bom dia Marilu, sigo à disposição de vocês. Legal, Matheus, olha, a gente está vendo aqui que o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Manuel de Queiroz, atendeu nessa segunda-feira o pedido do governador João Dória e liberou a concessão de quatro presídios de São Paulo, que já havia sido inclusive suspensa, não é isso? Pela juíza Luísa Verote na sexta-feira. Agora, parece que está tudo parado mesmo, apesar dessa decisão, já que a decisão do Tribunal de Contas do Estado barrou o edital. Eu queria que você explicasse um pouco esse embrólio todo jurídico que envolve a privatização de presídios aqui em São Paulo, Matheus. Então, vamos lá. Antes de começar a falar especificamente da ação civil pública e da decisão do TCR, o Tribunal de Contas, é importante destacar que isso não é uma questão só jurídica, é uma questão política, tá? Eu tenho aqui em mãos o livro chamado A Política da Justiça, Blindar as Elites e Criminalizar os Pobres, que é a tese de doutorado da Luciana Zafalon. Para você ter uma ideia, o nome do capítulo 4 é A Presidência do Tribunal e o caráter mais político do que jurídico das suspensões dos efeitos liminares e sentenças a pedido do poder público. O capítulo 3.6, ele fala o seguinte, suplementações orçamentárias, o Pires na mão e a influência dos processos de decisão política sobre a independência funcional do juiz. Ou seja, a decisão do presidente do tribunal que suspende uma liminar, ela acaba tendo um caráter político e não jurídico. Embora tente-se dar uma técnica jurídica para a decisão, ela é nitidamente política. E esse livro explica bem isso. Falando da ação civil pública em si, por que a Defensoria Pública entende que é impossível, dentro das normas vigentes no Brasil, a gente privatizar as atividades de poder de polícia que a gente chama? A própria Procuradoria do Estado, quando apresentou esse recurso ao presidente do tribunal, esse pedido de suspensão, ela destaca. Não, a gente entende, claro, que o poder de polícia é uma atividade indelegável, é uma atividade inerente ao Estado apenas, né? Só que ela tenta dizer que o edital que foi trazido pela SAP de licitação não estaria delegando esses serviços, né? Então, vamos lá. O poder de polícia, ele pode ser, a grosso modo, conceituado como dever do Estado de limitar o exercício da propriedade e da liberdade em favor do interesse público. Se a gente pegar o edital, alguns pontos do edital, vou tentar ler rapidinho aqui para vocês, para você ver que o que está sendo delegado é o poder de polícia. Pode ser uma questão de semântica, você pode chamar uma mesa de cadeira, ela vai continuar sendo uma mesa, né? Então, por exemplo, o item 3.3.5 do edital fala, Cabe a contratada, ou seja, o particular, a empresa, garantir de forma constante o apoio à manutenção da ordem, o apoio à segurança e o apoio à disciplina. O 3.3.9, por exemplo, fala, a empresa fará o monitoramento da movimentação das pessoas presas, adotando medidas que visem a segurança nas dependências dos estabelecimentos, apoiando a manutenção da disciplina e prevenção de tumultos. Se eu puder descer mais um pouquinho aqui, o item 3.5.2.10 fala que cabe a contratada, ou seja, a empresa privada, revistar todos os funcionários e servidores que pretendem entrar na unidade prisional. E se eu puder citar ainda mais outros dois itens, o 3.5.2.11 e o seguinte, que é o ponto 12, fala, Cabe a contratada, ou seja, a empresa privada, revistar os presos autorizados a trabalhar na área externa e revistar os visitantes de pessoas presas. Então, ainda que se tente dizer o contrário, o edital é muito claro no sentido que está sendo delegado ao poder de polícia. E ele não pode ser delegado com base na lei de execução penal, artigos 83A e 83B, e 84B, desculpa, a Constituição Federal à Constituição Estadual. A gente tem uma peculiaridade no Estado de São Paulo, que a Constituição Estadual, ela é expressa em recepcionar as chamadas regras de Mandela. As regras de Mandela são as regras mínimas para tratamento de pessoas presas. E a Constituição Estadual, no artigo 143, recepciona as regras de Mandela, que, por sua vez, no artigo 74, item 3, fala que quem vai trabalhar como agente penitenciário tem que ser um servidor público de carreira, não pode ser um particular. Então, assim, isso são questões jurídicas, né? Além disso, a gente traz na ação, a gente poderia ficar o dia inteiro conversando aqui, Marilu, porque a nossa ação tem mais ou menos 100 páginas. A nossa ação que a gente traz, a gente traz as questões jurídicas, a gente traz a questão dos custos e da eficiência. O governador Dória, durante a campanha, ele já trouxe essa ideia de privatizar os presídios e privatizar tantas outras entidades, no sentido de, naquela visão neoliberal, de enxugar os custos do Estado. Só que a gente conseguiu provar na ação, e aí não são versões nossas, versões da própria SAP, né? Da Secretaria de Administração Penitenciária, que, atualmente, cada pessoa presa para o Estado, de acordo com a própria SAP, custaria R$ 1.580,00 por mês. Com esse edital que foi lançado, cada pessoa presa passaria a custar, no mínimo, R$ 4.400,00. Na verdade, é R$ 4.390,00, mas, enfim, arredondando R$ 4.400,00. E eu falo no mínimo por quê? Porque nesse valor, não está embutido o custo do Estado. Por quê? Porque o que eles chamam de cogestão, ainda tem um custo do Estado. O diretor da unidade, os agentes penitenciários ficam nas muralhas e etc. Então, eu posso ser audacioso aqui e dizer que o que o Dória está trazendo, o governo do Estado, ele seria os quatro presídios mais caros do Brasil e, creio eu, que da própria América do Sul. Então, eu falei do eixo jurídico, do eixo de custos, ou seja, os custos vão ser mais caros, na verdade, e do eixo da eficiência. A gente traz aqui na nossa ação, junto com o IBCCrim, a Conectas e o TTC, a gente mostra por experiências tanto norte-americanas, e aí o Dória citou experiências norte-americanas, mas sem saber da própria experiência, citou como retórica, mas retórica equivocada. E mesmo aqui no Brasil, a gente pode dizer, por exemplo, esse modelo que São Paulo quer trazer, ele é mais próximo do modelo que a Humanizari, que é uma empresa privada, estava atuando no Compag, por exemplo, no Amazonas, onde esse ano e no ano de 2017, morreram pessoas. Se você pegar Pedrinhas, também no Maranhão, onde várias pessoas morreram em massacres, também eram unidades privatizadas. Nos Estados Unidos, eu não lembro o nome do departamento, mas o departamento, em 2017, fez um parecer dizendo que o encarceramento em massa dos Estados Unidos, ele se deveu muito à privatização dos presídios. Ou seja, tanto por uma ótica de eficiência, de redução de custos, e por uma questão jurídica mesmo, é impossível delegar esses serviços. Se você me permitir ainda, mais duas colocações, existem, aqui no estado de São Paulo, são 174 unidades prisionais. Aproximadamente 22 ou 23 delas, são os conhecidos como CRs, que são os Centros de Ressocialização. Essas unidades prisionais, elas são menores, as violações de direitos são muito menores, grande parte das pessoas trabalham e estudam. Ou seja, a gente pode ter um modelo público que é eficiente. Então, pelas explicações que eu te dei, a gente não consegue ver nenhum motivo para o governador privatizar. ou seja, nem motivos jurídicos, nem motivos de eficiência do serviço público, e nem motivos de custos. E se eu puder concluir para passar a bola para vocês, além de delegar o poder de polícia, esse edital da SAP, ele ainda faz com que os corpos, as pessoas presas são basicamente corpos negros, pobres e sem escolaridade, grande parte delas, e jovens, desculpa. Esse é o perfil, é o principal perfil. O que acontece? Além de delegar o poder de polícia, como eu dei uns exemplos do próprio edital aqui, existe a delegação de serviços de psicologia, assistência social e serviços médicos. Ou seja, são técnicos que fazem, que elaboram os chamados exames criminológicos. embora o juiz que vai julgar cada execução de pena não fique vinculado a esses exames criminológicos, esses pareceres, eles, claro, vão ter influência para o juiz. O juiz, para afastar esse parecer, para poder dar uma progressão de pena para a pessoa presa, ele vai ter que, tecnicamente, juridicamente, afastar esse parecer. Ou seja, o edital, ele traz ainda a influência do mercado para manter prisão de pessoas. ou seja, é a transformação desses corpos negros em mercadoria. Basicamente, seria isso. E, Matheus, a gente tem, você citou os Estados Unidos, que é frequentemente mencionado como exemplo por conta da privatização dos presídios, mas lá mesmo, esse modelo está sendo muito questionado, inclusive revisto pelo próprio governo. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou, inclusive, um estudo mostrando que as universidades, as universidades, olha só, os presídios, na verdade, privatizados, eles eram mais inseguros, existia mais contrabando, inclusive, na análise de 28 unidades que foi feita ali, a possibilidade de contrabando, por exemplo, de celulares, era oito vezes maior nos presídios privatizados do que nos públicos, e ainda existiam casos de corrupção, porque esse modelo incentiva a corrupção de juízes que encarceravam justamente para que essas concessionárias pudessem ganhar mais dinheiro por preso. ou seja, não só um modelo fracassado, mas ele também estimula, ele pode estimular a corrupção e vai aumentar ainda mais uma outra política fracassada que é a do encarceramento em massa, Matheus. Exatamente. Como eu coloquei no início, o governador, não sei se estudou o termo, se foi mal orientado pelos seus assessores, ele cita um modelo que é um modelo que é ineficiente. Como eu disse, a nossa ação tem 100 páginas. Lá pelas tantas, não vou dizer exatamente qual a página, a gente cita exatamente o que você colocou. Os Estados Unidos, nos anos do Bill Clinton, ele passou de um milhão para dois milhões de pessoas presas, dobrou a quantidade de pessoas presas. E em tese seriam os democratas e não os republicanos, ou seja, alguém que teria uma visão mais fraca, menos forte em relação àquela política de lei e da ordem. E eles reconheceram que foi que a privatização de unidades prisionais foi um grande fator para esse bebum carcerário nos Estados Unidos, que também acontece no Brasil, e eles estão requestionando isso. O que você colocou aqui é muito importante também, a gente coloca na nossa ação, e quando a gente foi também se manifestar em relação a esse pedido de suspensão da liminar, a gente colocou isso para a presidência do tribunal no seguinte sentido. obviamente o agente público pode ser corrompido, certo? Como qualquer pessoa. Só que pelos princípios constitucionais, pela própria burocracia que o Estado, ele traz muito mais ferramentas de fiscalização de um agente público do que de um agente privado. Ou seja, é muito mais fácil existir a corrupção de agentes penitenciários privados do que de agentes públicos. E a gente traz exemplos disso na nossa ação também. Em outros Estados aconteceram ações questionando isso, como por exemplo do Ministério Público do Trabalho, questionando a privatização também. Além de ser corrompidos, existe uma rotatividade de trabalho, o que você acaba tornando menos eficiente o serviço. Ou seja, esses agentes penitenciários que são privatizados, eles podem, é o que a gente chama de improbidade administrativa. Eles podem ser muito mais facilmente corrompidos. E aí, um ponto importante que tanto o governo federal quanto o governo estadual têm falado muito sobre isso, de combater o crime organizado, então você privatizando os agentes penitenciários, você vai estar fortalecendo o crime organizado. Ou seja, você vai estar apagando um incêndio com gasolina e não com água. Realmente, apagar o incêndio com gasolina e com água é exatamente o que deve ocorrer, que já praticamente ocorre em alguns locais, como você bem mencionou, né, Moro? E, bom, enfim, a gente já está encerrando aqui mais alguma coisa? A gente vai encerrando aqui, então, Moro, a sua entrevista, muitíssimo obrigada por todos esses esclarecimentos e vamos aguardar aqui em São Paulo como é que fica a decisão final, porque ainda não tem uma decisão final. vai demorar quanto tempo, enfim, para ter essa decisão, se privatizou ou não, hein, Moro? Só para a gente ter uma ideia. Então, a gente vai recorrer à decisão da presidência, a gente vai apresentar um recurso. Agora, o judiciário, ele acaba muitas vezes tendo controle do tempo disso, né? Então, assim, se ele demora seis meses, um ano, para julgar o recurso, a situação fástica se consolida. Mas a gente vai fazer a nossa parte, que é apresentar os recursos, e, além disso, o próprio presidente da decisão do tribunal, ele expressa a decisão dizendo que a decisão dele, ele só caçou a liminar. A decisão do tribunal de contas está em vigor, tá? E se eu puder, só para concluir, para você ver como essas questões, elas são complexas e a verdade, ela é dificilmente desnudada, a terceira maior empregadora do mundo, ela é a G4S. ela só está atrás do Walmart e da Foxconn. Ou seja, a terceira maior empregadora do mundo, para você ver os interesses que estão por trás dessas privatizações, ela é uma empresa de segurança privada que atua, por exemplo, na Austrália, na África do Sul e em outros países. Ou seja, é o capital financeiro transformando o corpo dessas pessoas negras em mercadoria. Mas era um escândalo, um escândalo, esses dados que você acabou de revelar. E quando o Glauco falou, substituiu aí penitenciadas por universidades, acho que não foi à toa não, o Glauco. Foi um ato falho mesmo. É, foi um ato falho. Porque, poxa, será que podia transformar todo esse investimento nas universidades e não nas penitenciárias, não é, Moro? Seria bem melhor, né? Seria muito melhor. Muito melhor. Está certo. Então, Moro, a gente agradece aqui a sua participação. Um grande abraço para você. Obrigado. Segue à disposição. Valeu. Até mais. Falamos aqui com Matheus Oliveira Moro, defensor público, coordenador do Núcleo Especializado de Situação Carcerária.